Outras coisas. Os ladrões assaltaram na passada segunda-feira a casa do presidente o Passos de Ferreira e empresário dos móveis, o Carlos Barbosa, tendo roubado ouro, joias e relógios no valor de mais de 150 mil euros. Ora, foi um roubo de profissionais que em menos de duas horas, e aproveitando a ausência da família, arrombaram a casa, abriram o cofre com uma rebarbadora e apropriaram-se dos artigos de luz que lhe eram guardados, tendo em conta que realmente o valor é alto, material, mas também, sobretudo, sentimental. Ora, o líder do clube, Pacense, é assim, Oliveira? Sim, deve ser Pacense, oferece uma recompensa de 50 mil euros pela devolução daquele património. Eu julgo que já tenho a telefone o Carlos Barbosa, não é? Olá, como está? Sr. Presidente, boa tarde, está a me ouvir? Não, não, não sou presidente, tenho mesmo o nome dele, mas não sou presidente. Não é, presidente? Então pronto. Mas as coisas que foram roubadas são suas? Não, 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 não. Não? Não, 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 só tenho o mesmo nome que ele e moro em Passo Ferreira, mais nada. Mas não sou... Ah, tem a impressão que temos aqui o engano, é isso? Claro, é capaz... Não nos roubaram nada? A mim não. Ai, que bom! Um aplauso! Um aplauso! Muito obrigada! É de uma nota positiva. So, um aplauso! Então, um nas alertas... Então, uma pergunta, um...